Malone Nascimento, ele tá perguntando, gostei do seu nome, parabéns seus pais, e o Malone? Malone. Pergunta, boa noite o Chico, mandei um áudio final 483, vamos lá, vamos ouvir o Malone. Malone é nome de, de, daqueles caras de filme, de filme da, do Corujão, sabe? Tipo, Charles Bronson, Charles, Malone, Charles Bronson, é bem assim, vou botar a música da sua arte, só os vés vão entender. Malone, Charles Bronson, rapaz, ô Malone, acho que seu pai assistia muito Corujão, esses filmes violentos aí, tipo, Domingo Maior, ele, ele, ele gostava dos filmes de Charles Bronson, viu? Charles Bronson, só a galera velha que vai entender, aí o, bota, aí ele diz, rapaz, o nome do meu filho tem que ser nome de homem bruto, rapaz, Malone. Fala, Chico, boa noite. Oi, fi. Chico, não sei se eu tinha chegado a, a responder a primeira pergunta, porque eu tô chegando agora, mas, cheguei no momento bom aqui da live. Ele disse que é do Locademia de Polícia. Velho, maravilhoso, velho. Malone, um beijo pro seu pai e pra sua mãe, viu, velho? Putz, grila. Eu tenho os melhores e piores inscritos do mundo, velho. Rapaz, Locademia de Polícia, velho, então seu pai gosta de filme de comédia, tá bom. Ó, um beijo pro seu pai e pra sua mãe, eles são extremamente, extremamente criativos, velho. O nome do cabra é Malone, velho. Mas, ainda assim, ele ia assistir a Domingo Maior, viu? Malone. E, vamos lá, fazer a pergunta pro senhor, em base do meu ponto de vista. Vai lá, fi. Com relação aos veículos de aluguel. Eu não sei se é uma pastinha especificada, carro ou moto, mas vamos tratar de moto aqui. Eu acho que pra quem vai destinar a moto exclusivamente pro trabalho e pro uso diário, Eu acho que, cada vez mais, esse mercado, ele tem que se expandir. É verdade. Independente da cilindrada da moto. Porque cada pessoa vai saber pra o que vai destinar. Né, se é pro uso 100% urbano, ou se era o meu caso, que eu tô à procura de uma moto, Que é, pra o maior uso no meio urbano, porém, eu tenho um deslocamento também pro rodovia, na estrada. Sim. Correto? E se a pessoa, principalmente, não tem um dinheiro pra fazer um financiamento, Ou comprar de alguma maneira que tenha que se parcelar, Essa moto alugada, ela no longo prazo, colocando por base a mesma quantidade de parcelas que a pessoa pagaria Se fizesse o financiamento, mesmo assim, pagando o aluguel dessa moto, Ao mesmo tempo que você consegue juntar ali um dinheiro, Pra no final desse período, você comprar a moto zero do ano, Na sua escolha, você economiza muito mais, se for o financiamento. Concordo. É um mercado interessante, e eu torço pra que isso se estenda cada vez mais, Porque, mesmo assim, pode forçar até uma futura queda dos preços das montadoras. Porque, a partir do momento que tem mais empresas investindo no aluguel desses veículos, Cobrando um preço semelhante ao que seria o financiamento, As montadoras vão começar a perceber que não tem tanta demanda assim pra compra, E, consoante a isso, eles vão ser forçados a baixar os preços, Pra forçar o pessoal a ir lá e comprar. Você compreende, ô Gico? É o meu ponto de vista. Eu penso dessa maneira, e eu torço pra que isso aconteça, Porque, pra pessoa que tá pensando em destinar o veículo pra esse fim, Ela, no final das contas, né, desse prazo, Que ela poderia estar pagando o financiamento com juros abusivos, Ela vai lá, simplesmente, com o que ela conseguiu juntar, Excluindo de manutenção, E esses outros gastos que são mais caros da moto, Excluindo, obviamente, o combustível, Ela vai lá e comprar o moto zero, simplesmente assim. Mas é isso, ficando todos bem aí, Boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a live, E, mais uma vez, aí, melhores pra filhota. Obrigado. Fica bem. Obrigado, Lidão. Palmas pro Malone. Malone, o justiceiro impalacável. Rapaz, rapaz, Malone, Malone. Rapaz, o Carlos Rocha aqui, Malone, o justiceiro. Vitor Salles, cowboy com cigarro de paia na boca. O Diego disse aqui, Malone, as loucuras de Malone. O Carlos Rocha disse aqui, Malone, um agente impalpável. Outro botou aqui, Diego. Comando para Malone. Rapaz, o Diego Vitor, ou assista a Locademia de Polícia, Malone. Rapaz, gente, maravilhoso. Malone, novamente, um beijo pros seus pais. Eu não sei de que planeta você é, Porque eu vi que seu número tem um número muito doido aqui. Você fala de onde, Fih? Porque eu vejo que seu WhatsApp aqui tem um número bem louco. Você não tá no Brasil, né? Você tá em que planeta? Fala pra nós aí, Fih. Escreve aí. Se quiser falar também, pode mandar um áudio. E, Malone, teu nome é muito massa. Malone, seu pensamento é excelente, cara. Seu raciocínio é um raciocínio, inclusive, de consumo consciente, cara. Muito legal. E eu espero que pessoas assistam. Eu vou fazer um corte disso aqui pra pessoas ouvirem o que você comentou. E até se planejarem. Porque tem muita gente que fala assim, Ah, não vale a pena comprar, alugar moto, Porque é o preço de uma prestação. Não é, galera. Não é o preço de uma prestação. Dependendo, mesmo que você não trabalhe com aplicativo, Porque as pessoas, elas pensam o seguinte, Olha, eu não trabalho com aplicativo, eu só me deslocar não vale a pena. Vale. Porque quando você aluga uma moto, Você não vai pagar imposto. Você não vai pagar imposto da moto, tá? O IPVA, todos os impostos da moto. Você vai pagar outros impostos, Tipo combustível, você vai pagar isso. E você vai pagar o imposto da prestação de serviço pelo aluguel da moto. Mas o imposto da moto em si, você não vai pagar. Você não vai pagar o seguro da moto. E você não vai pagar a manutenção da moto. Então, o raciocínio do Malone é muito interessante. E é um raciocínio, como eu falei, de consumo consciente. Que todo mundo deveria calcular. Eu não estou dizendo fazer. Mas calcular para entender se adequa a sua realidade. Então, fica a dica aí. A dica do Malone. Que se você precisa de uma moto para se deslocar, Mas não tem aquele dinheiro para dar de entrada, Pode ser um bom alugar a moto. Mesmo que não seja para trabalhar com a moto. Mas para se deslocar. E o Malone, de forma brilhante, Que ele diz aqui que está em Portugal. Mas está voltando esse ano. Ele é de Capim Branco, Minas Gerais. Ele está em Portugal. E um beijo, viu, Malone? Malone. E o Malone ainda deu uma dica financeira muito interessante. Você pode alugar a moto e ainda tirar uma parte da grana. Por exemplo, se a prestação... Vocês viram aí que é uma twister. A prestação dividida em 48 vezes, dando a entrada baixa, Vai para 800 e baralhada. Poxa, se você vai pagar por mês numa moto, Sei lá, aluguel de moto, você vai pagar 600 reais. Eu vou dar um valor aqui, tá? Você tira 200 para você comprar a sua moto. Já deixa lá, tira 200 todo mês e aplica. Que seria mais ou menos... Eu estou falando de valores aqui, dando exemplo, tá gente? Pode ser para mais ou para menos o valor do aluguel. Vai depender muito do uso de cada um. E da moto que vai alugar, enfim. E da realidade de cada região que tem essa empresa de aluguel. Enfim, eu confesso que eu não sei os valores exatos. Mas você pode tirar parte, tipo 200 reais, e aplicar. E fazer esse planejamento que o Malone falou de forma... Excelente, Malone. E eu espero que as pessoas calculem. Não estou dizendo, ó, vale a pena alugar moto para todo mundo. Não. Cada um tem realidade diferente, necessidades diferentes. E talvez o aluguel de moto não seja adequado para a realidade. Mas para algumas pessoas, colocando na ponta do lápis... Porque como o Malone mesmo falou... Não se paga o imposto da moto. Não se paga o seguro. Não se paga a manutenção. E todos esses são custos fixos. É custo fixo, galera. Você vai ter. Seguro é todo mês. Manutenção, dependendo do uso da moto, todo mês. E o imposto é anual. Quando você faz uma continha para fazer o cálculo disso aqui... Você vai ver que você vai estar economizando bastante. Então, muito legal isso. Viu, Malone? E obrigado, cara. Obrigado mesmo. Excelente. Fico cada vez mais orgulhoso dos meus inscritos. Fazendo análise. E eu só comentando. Eu só estou aqui comentando da brilhante análise do Malone. Direto de Portugal. Um beijo. E ele que é de Capim Branco, Minas Gerais. Um beijo para os seus pais. Mas o Malone, o justiceiro. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Muito obrigado.